O cinegrafista eu falei, mano, a gente vai se quebrar hoje. Aí ele falou, será, mano? Eu falei, é. Bora dar uma volta. Aí qual era a minha volta? Eu ia lá na grande circular, lá no terminal 5, voltar descendo pra ver se eu pegar alguma coisa. Te juro pela benção da minha mãe, que é a coisa mais valiosa que eu tenho. Quando ele chegou, acho que 100 metros, a população tava tentando pegar um ladrão que tava passando por cima dos telhados. Aí eu paro o carro, puxei o freio de mão aqui, eu já peguei o celular. E eu já fui rabotei ao vivo. Aí lá vem ele com o equipamento, já encaixou. O ladrão correndo, a população... E eu filmando. A população atrás dele. Coisa de louco. Exclusivo. Exclusivo, cara, exclusivo. Caralho, na hora certa. Aí quando eu olho, lá vem a viatura, lá vem a polícia. Porra, pra completar o negócio. Então, montou o cenário. Essa live, ela tá dando mais de 5 milhões. Por quê? Caceta. Eu tava aqui, era um beco de várias casas, o ladrão correndo aqui. Né, ladrão não, aqueles caras que ficam furtando fio. Sim, fio de cobre. Só que eles tinham arrancado o cobre do ar-condicionado do cara. O cara tava puto. O cara correndo, gente com testado, pau. Eu falei, agora, meu irmão. Aí a polícia entrou e eu entrei atrás e meu cinegrafista me pegou de frente. Era minha irmã, era coisa de louco. Caralho, mano. Aí quando eu saí, quando acalmou tudo, eu saí da casa. Quando eu olho pro lado, eu vi alguém na frente de uma loja. Aí eu falei, bora conversar com aquele cidadão ali que tá no local. E aí eu fui lá, eu não tenho como resgatar essa live agora, tá há muito tempo. Eu fui lá, quando eu cheguei, não tinha ninguém lá, velho. Ele tinha entrado, assim, ele tinha voltado. Quando ele viu que eu ia na direção dele, ele voltou. Sim. Só que quando eu cheguei no local, era aquelas portas de correr de uma empresa grande. Aí eu falei, cadê o cara? O cara sumiu. Aí pronto, aí o pessoal na live, tá vendo o Fantasma, tá vendo o Fantasma. Aí viralizaram, o repórter vê Fantasma da grande circulação. Fui mesmo, bicho. Pô, viralizou, entendeu? Porra, aí é foda, né, bicho? Tem aquela parada, às vezes não tá acontecendo nada, mas do nada acontece alguma coisa. É só você procurar direitinho. É só procurar direitinho que acha. Seguedo é garimpar, tá aí o conselho aí. É, é, é. É, é.